Achei! O nome dele está na fachada. Adolfo faz seus espumantes em plena capital gaúcha. Ele está feliz com o novo espaço. Olha o nosso cantinho. Eu cheguei aqui em janeiro de 73, estou falando, portanto há quase 50 anos. Era um garoto, tinha 22, 23 anos. Eu cheguei muito cru, é verdade. E eu fui trazido pela Martini, Martini Rossi. Aí Adelantieri foi a primeira que comprou barricas. Isso é o pioneirismo da Martini. A primeira a trazer prensa neumática. E no entanto nós compramos, nós chegamos a ter 600 barricas. Cada barrica custa, hoje custa 4 mil dólares. Imagina 600 barricas. Quanto você tem parado? E quando eu propus, eu preciso comprar barrica e você sabe qual? Não. Como que você não sabe? É verdade, não sei. Preciso saber qual é. E como que você precisa fazer? Vai passar um mês na Europa. Como você consegue fazer essa empresa na Europa? Empreza na Europa. Empreza na Europa. Empreza na Europa. Empreza na Europa. Legenda Adriana Zanotto